Eu hoje voltei aqui Eu esqueci os nossos momentos lindos Quero te dizer sorrindo Que fui bem feliz aqui E toda vez que ouvir a voz deste cantador Lembrarás de todo o amor que foi vivido aqui Não sai da minha lembrança O que eu vi da boca sua Nós dois, a noite e a lua Amando com frenes E você levará em seu coração E eu levarei no coração meu O tempo passará Não vamos conseguir dizer que alguém esqueceu Quilômetro onze Aqui volto mais uma vez Porque alguém me disse outra vez Que viu ela por aqui A esperança de matar a saudade De tantos momentos lindos E ver aquele rosto sorrindo É o que me trouxe aqui Você levará em seu coração E eu levarei no coração meu O tempo passará Não vamos conseguir dizer que alguém esqueceu Eu hoje voltei aqui Voltei só pra te dizer Que não consegui esquecer O que contigo vivi Não pense que eu esqueci Os nossos momentos lindos Quero te dizer sorrindo Que fui bem feliz aqui E toda vez que ouvir a voz deste cantador Lembrarás de todo amor Que foi vivido aqui Não sai da minha lembrança O que eu vi da boca sua Nós dois a noite e a lua Amando com frenes Você levará em seu coração E eu levarei no coração meu O tempo passará Não vamos conseguir dizer que alguém esqueceu Você levará em seu coração E eu levarei no coração meu O tempo passará Não vamos conseguir dizer que alguém esqueceu Oh 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 Obrigado.